Alexander Teixeira Dá o passe aberto Rouba limpo sem pênalti na área de defesa Ele vem carregando o ataque Balcovski Bel Belo passe GOOOOOOOL De voleio sensacional Chicotada na cara dela Se tem campo ele carrega Passes de qualidade O time vai girando a bola de pé em pé King E o time vem descendo para o ataque Dá o bote e desarma Bel Vai descendo Ganha campo A marcação chegou forte Ele se atrapalha E a bola saiu pela linha lateral Teixeira Teixeira Pinto Bola bem enfiada A jogada parecia ter futuro Mas o lance não dá certo Cabe o levantamento Corta a zaga O ataque era bom Preciso Recupera na área de defesa Teixeira Verônica Timoschuk Teixeira Olha que bola enfiada Gol Para empatar o jogo Tudo igual Vale a pena rever esse gol Vilanin A enfiada de bola na área Foi perfeita E mesmo com marcação Ele conseguiu finalizar Para fazer o gol Atenção Pode vir o perigo No ataque Olha só a batida Porta fechada Bloqueia Sem perigo algum A bomba vai longe do gol Caio A intenção era boa Vilanin Mas ele pecou Na finalização Vilanin A expectativa era que estivessem vencendo Só que para isso Você tem que criar e aproveitar as oportunidades de gol Os números mostram que isso não está acontecendo A postura deles tem que mudar Se quiserem buscar a vitória Tira Tira a corta O cruzamento Afasta o perigo Bom corte Eles vinham com o perigo O time vai descendo Carregando o ataque Dá a ponta para o meio Ele afunila Gol Segue o líder do placar Pinto O árbitro viu e deu Falta A intenção era boa Defendeu Sobrou o rebote Vai bater o arremesso no ataque Arbitragem a ponta Indica mais um minuto de acréscimo Cara a cara para empatar Na trave Apita o árbitro É o final do primeiro tempo Placar parcial 2 a 1 Um gol no final da primeira etapa Coloca quem joga em casa Frente no placar E o segundo tempo Caio Promete Acho que o adversário vai vir com tudo Em busca do empate E com isso Vai dar espaço para o contra-ataque E com isso Apita o árbitro Começa a etapa complementar Últimos 45 minutos Vamos ver como os times se comportam Alexander Toca pelo lado A abertura era boa A bola é interceptada Erickson Pinto Verônica Posse de bola Retomada Tava de olho Deu o bote Sentecipe Corta Valkovski Eles vão chegando no ataque Pressão Recupera a bola no ataque Tem ângulo para o cruzamento Desarme preciso na área E recuperou no ataque E recuperou no ataque Arremesso Dá até para mandar na área Dá o bote Toma a bola A bola gira pelo gramado De pé em pé Eles tocam com paciência Verônica Bateu de voleio Verônica Faltou categoria Faltou campo Para ele A pressão Deu certo O passe Não chega A bola fica Com a marcação Valkovski Bel O placar é bom Vão rodando a bola de pé em pé Esperando a melhor oportunidade O árbitro em cima Pega a falta Sai jogando aberto Pela lateral Recupera A defesa esperta O ataque está morto Pegou feio No carrinho Ele faz a falta Toca curto Chega bem Para mandar o cruzamento Para longe A marcação Estava ligada Esperta Corta o passe Timoschuk Mandou Na boca do gol Para empatar Gol Correram atrás E deixam tudo igual No placar Jogo empatado Mais uma vez Elétrico Ela desvia E sai pela linha lateral Intervenção Para salvar Na área de defesa Disputa firme Entregou a paçoca No lance Eles podem puxar O contra-ataque Corta a defesa Rápida Precisa Para matar O contra-ataque Só fazer Para passar a frente Manda Um cruzamento Para longe Meu Deus Que lindo Deixou na saudade Defesaça Do goleiro Olha que bola Enfiada Prende a bola Procura jogada Desvia a zaga Fecha o cruzamento Bola para fora Vai ter cobrança De tiro de meta Placar apertado Pode mudar a qualquer momento Finalzinho de jogo Impedimento Impedimento Não estava em condição legal Bel O time puxa o ataque Está acabando Um gol agora define tudo Quero ver É para fazer Em cima da zaga Para fazer Para desempatar Gol Da vitória Para passar a frente No finalzinho Eles conseguiram o gol No finalzinho Que coisa Estou curioso para ver Como o adversário reage Falta pouco tempo Para tentar Alguma coisa aqui Será que dá para empatar? Não vale mais nada Impedimento marcado Uau Ele abre a jogada Dá a bola de graça Alexander Grande interceptação A chance era clara Escanteio marcado A vitória é magra Um gol resolve de vez Afasta o perigo Tira o cruzamento Le bem Rápido Mata a jogada Era perigosa Fim de jogo Para voltar para casa Com a vitória Na mala Esse gol da vitória No final Só veio para coroar A garra do time Durante todo o jogo Bela vitória Rápido 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 Rápido